Olá! Dando continuidade aos nossos estudos da Lei 13.146 de 2015, hoje trabalharemos com os artigos 39 ao artigo 41, que falarão sobre o direito à assistência social e à previdência social. Bom, quero também convidar vocês para se dirigir ao meu site eleitoralcombruno.com.br e adquirir o curso de 80 questões comentadas e inéditas do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós percebemos a frequência dessa disciplina nos editais e a carência ainda de questões para treinar. É a oportunidade de você mensurar o conteúdo, mensurar todo o seu aprendizado através de questões. Todas as aulas já foram disponibilizadas, nós encerramos esse curso no final do ano passado, não é? Por apenas R$ 50,00, você adquire um curso com 80 questões comentadas em PDF e em vídeo. No site, você pode observar a aula inaugural, tanto o PDF quanto o vídeo. Combinados? Vamos, portanto, falar um pouquinho sobre o artigo 39, que trata sobre o direito, qual é o objetivo desses serviços, dessa política de assistência social à pessoa com deficiência? O artigo 39, ele coloca para nós que os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da política pública de assistência social à pessoa com deficiência e à sua família... Então, nós temos que abranger aqui a pessoa com deficiência e a família. Tem qual objetivo? O objetivo é a garantia da segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e comunitária, para promoção de acesso a direitos e da plena participação social. Então, nós temos aqui o objetivo maior de conceder a essas pessoas com deficiência e à própria família a possibilidade de habilitar-se, reabilitar-se, desenvolver a sua própria autonomia frente a toda aquela comunidade, frente a toda a sociedade. Então, nós temos aqui uma garantia de plena participação social. Para isso que nós temos esses direitos que deverão ser assegurados, o de assistência social e o de previdência social. O parágrafo primeiro, tratando especificamente da assistência social, ela coloca para nós que essa assistência social tem um dever. Qual é esse dever? Envolver conjunto articulado de serviços do âmbito da proteção social básica e da proteção social especial, ofertados pelo SUAS para garantia de seguranças fundamentais no enfrentamento de situações de vulnerabilidade de risco, por fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos. Então, nós temos aqui uma relação integrada desses serviços de proteção, seja de proteção social básica e de proteção social especial, que são ofertados pelo SUAS, que tratamos anteriormente, ou SUAS, como você acha melhor dizer. E o enfrentamento dessas políticas, o enfrentamento frente à questão da vulnerabilidade e do próprio risco que essas pessoas estão inseridas nesse meio social. Então, nós temos uma assistência social protetiva, uma assistência social de proteção a essas situações dos próprios vulneráveis e aqueles que estão sofrendo riscos, obviamente. Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência em situação de dependência deverão contar com cuidadores sociais para prestar-lhes cuidados básicos e instrumentais. O próprio nome diz, cuidadores sociais terão um grande objetivo, cuidar. Então, não é trazer instrumentos que extrapolam as necessidades, mas aqui nós temos cuidadores sociais que vão prestar cuidados básicos e instrumentais às pessoas com deficiência em situação de dependência. O artigo 40 trata do que essas pessoas com deficiência que não conseguem prover meios para prover a sua subsistência terão garantia. Bom, então será assegurado a essa pessoa com deficiência que não possui meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, um benefício mensal de um salário mínimo. Então, um salário mínimo será grande dessa pessoa com deficiência que não tem meios para se garantir, nem tem a participação, a ajuda, o auxílio de família, certo? E o 41, que fecha os nossos estudos do Estatuto da Pessoa com Deficiência de hoje, coloca que a pessoa com deficiência, como qualquer outra, pessoa segurada do regime geral de previdência social tem direito à aposentadoria, conforme a Lei Complementar 142 de 2013. Então, a pessoa com deficiência segurada do regime geral de previdência social tem direito à aposentadoria. Tudo bem? Hoje, então, nós fechamos esse artigo 41. Dê aquela curtidinha para me incentivar a produzir ainda mais conteúdos gratuitos para vocês. O meu contato... Nós temos aqui todas as minhas redes sociais. Me acompanhe no Instagram, Facebook. E, se você ainda não assinou o meu canal, assine o canal Eleitoral com Bruno. Tchau, tchau, gente! Até mais! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!